O que foi? Ah, o vídeo tá legal, mas e agora? O que você vai fazer? Ah, é game play, né? Ah, 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 tá, mas que jogo? E aí, pessoal? É, eu realmente tô precisando de ajuda com uma coisa. Se você assistiu o último vídeo que eu postei no canal, você já deve saber que eu vou começar a trazer gameplays aqui. Mas, honestamente, eu não sei quais jogos eu poderia trazer. Então, você aí que tá assistindo, por favor, comenta aí que jogo você gostaria de ver uma gameplay aqui. E também, se vocês puderem enviar críticas construtivas sobre o canal, comentar sobre o que você tá gostando e sobre o que você acha que poderia melhorar aqui, já comenta aí, por favor, que vai ser de grande ajuda pra mim. E também fiquem avisados que de vez em quando eu vou fazer lives aqui no canal. Por enquanto, não tem o horário certo pras lives. Eu vou fazê-las quando eu puder. Enfim, por hoje é isso. E se você tá curioso pra saber o que eu vou trazer nos próximos vídeos, já se inscreve aí. Por favor, me dê essa força. Porque eu sei que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo. Comentem aí se vocês querem que eu coloque um fogo de artifício nas calças do Samuel. Falei nada!